Faz um ano que eu perdi o carinho que eu ganhei Ela foi sem me dizer o motivo Nunca pude imaginar que eu viesse a lamentar Ela sabe que sem amor eu não vivo Ah, cada um sabe de si Ela disse sem refletir Que não só não vai viver Ah, eu não posso entender Pois foi ela quem falou Eu te quero até morrer Faz um ano que eu perdi O carinho que eu ganhei Ela foi sem me dizer o motivo Nunca pude imaginar que eu viesse a lamentar Ela sabe que sem amor eu não vivo Ah, cada um sabe de si Ela disse sem refletir Que não só não vai viver Ah, cada um sabe de si Ela disse sem refletir Ela disse sem refletir Ela disse sem refletir E eu não sei se Ainda não sei se O que eu fiz Obrigado.